Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Unboxing do Nerdwriter. O personagem Unboxing de hoje, vocês já viram pelo nome, ele é o... Pois é, ele mesmo. Então vamos lá, vamos abrir. Chegou, na verdade, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro. Na verdade, tô brincando, não vou fazer essa piada infame. Mas hoje são 20 e alguma coisa, 24. Ele chegou sexta-feira. Mas aí eu não tinha como abrir, porque chegou hoje, era final da tarde, a iluminação ia ficar boa. Sábado eu fiquei fora o dia inteiro. Então hoje, domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, eu vou abrir a caixa pra vocês. Então, Unboxing de verdade, não é Unboxing de verdade, isso é a peixeira. Porque esse negócio de estilete é coisa de moça, porque aqui os cabras abrem caixa assim, ó, na peixeira, tá ligado? Aqui tem que abrir na peixeira, porque esse negócio de abrir com estilete é coisa de moça. Ainda mais aqui pra quem é baiano. Ó, a gente mexe logo a peixeira aqui no bagulho. Ó, chega e faz aquele barulhinho de metal. Fling! Tá ligado? Vamos lá. Ó. Porra, 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 eu não sei se a câmera vai pegar o barulhinho, né? Esse barulhinho de faca é bom demais. Então, beleza. É, eu comprei esse material, é, como eu disse no vídeo do Kakashi, o Kakashi era um dos mais caros que eu tinha comprado. Até eu comprar esse daqui. Quando eu comprei esse, esse superou tudo. Foi o mais caro de longe. Eu fiquei meio assim, porra, eu não vou comprar não. Mas era um que eu sempre quis comprar, velho. Ainda falta outro do Final Fantasy, que é o Cloud. Faltam dois, na verdade. O Cloud e o Squall. Né, o Cloud ou Cloud, né? Tem gente que fala Cloud. O nome certo seria Cloud. Porque, né, inglês e pá, e a gente fala nuvem e cloud. A gente não fala Cloud. Cloud só o Van Damme. Mas, bom, piadas à parte. Vocês estão me vendo aí? Estão vendo minha barrigueta? Ai, estou vendo minha barriguinha. Tá, tá aqui a caixa. Eita, porra. Velho, a viagem é que se for qualquer outra coisa, o bom do unboxing é que a reação vai ser original aqui. Vocês não vão ter surpresas, né? O que é isso aqui? É a nota fiscal. O barril aqui, né, foi pago com desconto e tal. Mas mesmo assim foi pago, caro pra caralho. É, veio e estava bem embalado aqui, ó. Sacos aqui, sacos e mais sacos e sacos. Uh! Quase um arco-íris de saco. Nossa! Eu imaginei outra coisa, se é que vocês me entendem. Tá, vamos tirar daqui da caixa. Plástico bolha. Pá! Né? Então assim, faltam mais dois personagens pra eu dizer que eu fechei o que eu queria do Final Fantasy, os personagens que eu mais gosto. Tem gente que tem foco. Quero pegar só Dragon Ball, só Bleach, só anime, só não sei o que. Eu não tenho essa porra não, meu. Eu gosto de pegar os personagens que eu acho foda. Então o Safirote é um dos vilões que eu acho mais foda. Toda vez que eu falo o nome dele, que é... Venha o... Na minha cabeça. Então assim, eu gosto muito pra poder fechar como eu estava dizendo, mas eu começo a falar as coisas e não termino porque eu fico muito empolgado. É... Outros dois personagens que eu quero, que faltam pra mim, são o Cloud, ou Cloud, né? E o Skol do Final Fantasy VIII. Deixa o maluco, o negócio tá meio amarelado. Eita, será que essa porra é Piratex e eu paguei caro pra caralho, velho? Porra, não acredito, velho. Porra, men... Não acredito, será que essa porra é pirata, velho? Tô se tochando, velho. Eita, me fodi, comprei um Piratex, tomei no cu. Não paguei caro essa porra. Porra, se for pirata, tá bem feito pra caralho. Tá, vamos abrir, né? Barulhinho da faca. Ah, peixeira, meu irmão. O que é que é Nerd Rider? Saindo da jaula o monstro do unboxing. Sai de casa, comprei pra caralho. Vamos lá. Vem alguma coisa aqui. Não. Acabei nem mostrando a caixa pra vocês, né? Eu fiquei aqui empolgado, mas tudo bem. Vamos lá. Essa aqui é a caixa, ele veio na frente. O lado. O pá. Né? Então, a explicação daqui da base, de como montar. Tal. Parte de cima, né? Parte de baixo. Vamos lá. Vamos ver aqui. O poder da peixeira, meu irmão. Vamos passar a faca nisso aqui. A tampa só é que tá amarela. E eu espero que fique só na tampa mesmo. O poder da peixeira. Acho que tem um lado soldado, tem um aqui embaixo também. Ô, meu Deus. Eu até entendo o que aquele nego bota durex, mas quando você tá na agonia pra pegar o negócio, a última... Eita, porra. Pera aí, velho. No fulho eu não puxou, não, velho. Porra. Bom, antes é o mangado que eu me furar, né? Mas tudo bem. Tá. Então eu vou abrir só um lado aqui, ó. Eita, porra. Tá saindo. Ai, que de fuder, velho. Ô, susto da porra. Olha, filho da puta, fica em pé sozinho. Bem, como é que a gente não fica impressionado? Como é que você não gosta? Olha o tamanho da espada. Bem, essa espada é o tamanho do meu antebraço, mim. Porra aí, velho. E eu tenho... Meu antebraço é grande, viu? E eu sou grande. É tudo grande aqui, essa porra. Menina. Não faça propaganda. Então o braço aqui, ó. Porra, o tamanho do... A espada dele é o tamanho do meu antebraço, maluco. Porra, o tamanho da peixeira, velho. Mentira, quase. Porra, grande pra caralho a espada dele, velho. Bom, beleza. Vem com a espada. Vem quatro... Dois pares de mãos. Ou quatro mãos extras. Duas... Pose fechada, né? Deve ser pra segurar a espada. Ah, miséria. Porra. Então... Vieram duas mãos... Aparentemente meio abertas. Vou colocar assim. Tem gente que sabe o nome de tudo do que é mão. E vieram duas fechadas, tá? Tá bom? Fazendo o punho pra poder... Segurar a espada. Além disso, veio como... Como eu disse, quando eu abri aqui... Ah, não. É aqui mesmo. Veio com a base. Porra, tem outra tampa? Que louco. Veio com a tampa pra base. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui o negócio é bruto. É bruto. É monstro. É isso que a gente quer. É ele que tá buscando. Venha. É a base descendente. Pronto. Acabou o plástico essa porra. Que negócio é bruto. Aí tem a basezinha aqui pra regular. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu olhar aqui. Tem a base. Ela tem... Tá vendo que é meio transparente aqui? E aí conforme eu empurro, tem um negócio que regula, né? Pra eu poder botar na altura que eu quiser. E aí a base se encaixa. Aqui. Encaixei aqui nessa partezinha da base. E aí eu vou regulando a altura conforme eu precisar. Tá? Mas sim. A galera quer ver o boneco, né? É o hominho. Deus é mais, velho. Na moral, eu não chamo de hominho, não, velho. Não chamo mesmo. Tem gente que chama. Mas eu não faço isso, não, velho. Pagar a cara pra ficar chamando de hominho essa porra. Tá aqui o céu firote. É o céu firote. Aff, não, velho. Poxa. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz essa piada, velho. Véio, que medonho. Tá, vamos ver aqui. Deixa o pé dele... Ah, tá. Porra, que louco. O pé dele mexe pra várias direções. Peraí. Eu vou pausar. Vou pausar, não. Vou fazer um corte aqui que eu vou botar de um outro jeito. Porque senão vocês não vão conseguir ver nada. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Kakashi. Beleza. Então vamos lá. Vou dar um zoom aqui no Madafaka. E aí eu vou controlando a câmera aqui. Que aí vocês vão me acompanhando. Então tá, beleza. Esse aqui é o rosto dele. É o rosto do Madafaka do... Do... Então aqui o rosto dele. Tá, o cabelinho. Né? Tá muito bem feito. Mesmo se for Piratex, essa porra tá bem feita pra caralho. Eu só tô achando ele um pouco duro. Bem duro. Lá ele. Mas tá rolando a movimentaçãozinha aqui do ombro. Aqui também. Pô, agora ficou mole pra caralho. Porra essa. Tá. Cintura aqui dá pra abrir. Acho que não. Não quero bulir pra estragar o negócio. Então tá aqui o saiote dele. Deixa eu descer aqui pra vocês agora. Então o saiote aqui, ó. Perna dele, parte de dentro. Tá. Tem uma articulaçãozinha, mas deve ser limitada. Como os da Play Art geralmente são. Mas assim, né? Pra quem curte Play Art, a ideia não é ficar fazendo estripulia. Ficar fazendo acrobacia. O negócio é você botar o bicho numa pose lá. Tirar foto. Ficar viajando. E acabou. Ele veio com duas mãos fechadas. Tá? Deixa eu ver aqui a parte de trás. Porra, cabeleira, hein, mãe? As mina piram nesse cabelo, pai. E os homens também. Aqui, eu sou homem essa porra. Eu também viajo no cabelo dele. Então, o cabelo dele bem grande, bem comprido. Dá massa de costa. Acabamento aqui também. Uou, cara. E agora vocês estão dando aquela bugada porque o negócio tá deitado. E aí você tá virando o pescoçoinho pro lado pra poder ver ele direito. E eu sou sacana pra caralho. Tô brincando. Vamos ver aqui o pescoço. O cabelo aqui tá me movendo bem. Pá. Pô, eu gostei, velho. Pronto. Tá aqui na basezinha dele aqui, encaixada. Dá na basezinha, pá. Mas o que a galera quer ver ele com a espada na mão, né? Tô ligado, essa putaria. Vambora. Vamos botar a mão aqui do Madafaka. Vou fazer um corte. Vocês já vão ver ele com a espada na mão. Que fica vendo montagem. Aliás, não. Vou fazer outra vez. Vou fazer um speed aqui. Vou acelerar um fast forward. Enquanto vocês vão vendo eu trocando a mão aí. Ô, difícil da porra. Porra, cara. Tudo, caralho. Cara... Vem. Que bagulho duro pra porra pra tirar, mim. Porra. Aquele momento que você fica com medo de quebrar. Caralho. Ah, não acredito. Quebrou. O botãozinho quebrou lá dentro. Fudi. Foi bem, meus jovens. A gente... Porra, alegria de pobre dura pouco pra caralho mesmo, viu, véi? A porra da mão que veio fechada aqui dentro. Quebrou a bolinha lá dentro. Ficou preso no braço do filho da puta. Ou seja, nunca mais poderia colocar a outra. Tá vendo? Deixa eu dar um close aqui. Essa porra. Era pra tá uma bolinha aqui. E a bolinha não tá. E eu tô fazendo a força do cão pro negócio sair e não sai. Pô, bem. Agora eu tenho que passar um super bonde aqui na mão do Madafaka. Pra ficar presa pra sempre. Sempre vai ficar com a mão fechada à direita. E fodeu. Né? Vamos lá. Seu firote maneta. Não dá nem pra pedir pra trocar. Porque o cara vai falar. Foi competência sua. Se eu não soube tirar o negócio. Essa porra pirata. Que desgraça. Aí, ó. Pelo menos já tem a piadinha que ele mesmo cortou a mão dele fora. Na pegada xiriu-se comprometendo pelos coleguinhas. Até parece. Bom. Depois dessa decepção eu vou acabar essa porra por aqui. Não tem mais o que falar, não. Gravar review de quadrinho agora. Gravar essa resenha aqui. E é isso. Se é firote. Essa porra. Desgraça. Pirata aqui agora. Faz o que você quiser. Deixa comentário. Não faz nada. Pode ir na minha cara. Também tá valendo. Beijo e queijo pra vocês.